Aviso! Este vídeo foi criado com base em informações de fontes confiáveis. Todo o conteúdo é apresentado de maneira educativa e informativa, respeitando as diretrizes do YouTube. Fala, futuros aviadores, tudo bem? Pensa comigo. O que pode acontecer se a janela de um avião de soltar em pleno voo não teria outra resposta, a não ser dizer que vai acontecer uma tragédia, não é mesmo? No vídeo de hoje, você vai conhecer uma história pra lá de inacreditável que por pouco não acarretou em um desastre. Fica até o final pra tu entender o que aconteceu. Antes disso, já deixa teu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, combinado? No dia 10 de junho de 1990, o voo de número 5396 da companhia British Airways saiu da Inglaterra com destino a Málaga, cidade espanhola. Estava tudo normal até aquele momento, mas alguma coisa naquele dia não estava de acordo com os conformes. Durante o percurso, uma das janelas do avião se desprendeu dos parafusos e sugou o capitão Tim Lancaster pra fora da aeronave. Dá pra acreditar nisso? Rapidamente, dois membros da tripulação conseguiram puxar as pernas do capitão, mas a pressão do céu era tão grande que eles não conseguiram trazer o capitão pra dentro do avião. O copiloto assumiu o controle da aeronave e procurou o aeroporto mais perto pra poder pousar, manobrando o avião rapidamente. Por incrível que pareça, o capitão ficou do lado de fora do avião por 21 minutos, aguentando ventos de 600 km por hora e temperaturas de 50 graus Celsius negativos, e não morreu. Isso pode ser considerado um livramento de Deus? Ao pousar no aeroporto de Southampton, na Inglaterra, o capitão foi levado às pressas para um hospital mais próximo da região, com várias fraturas e queimaduras de até terceiro grão. O mais importante é que o cara tá vivo até hoje pra contar a história. Agora isso tudo só aconteceu por causa de um simples detalhe, falta de manutenção que eram bem comuns naquela época. Por mais estranho que pareça, antigamente as manutenções em aeronaves eram bem precárias, e a falta de profissionalismo também. Vou deixar um card acima pra vocês conhecerem alguns acidentes bem parecidos como esse, que teve como principal motivo a falta de manutenção e profissionalismo. Além do capitão, que foi o principal alvo nesse acidente e sobreviveu, todos os passageiros também saíram ilesos. A habilidade do copiloto salvou todo mundo. Imagine você estar no lugar de um dos passageiros? Qual seria a sua reação naquele momento? Pedir a morte? Orar a Deus pelos pecados que fez? Deixa tua opinião nos comentários. E então, você já conhecia essa história? Não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até mais!